Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de Europa Universitais 4 aqui. Se esses caras chegarem, nós vamos finalizar essa guerra aqui, tá? E se esse cara for chamado pra guerra, eu vou colocar um exército lá, imediatamente. War Reparations, etc, etc, and Rivalry. Eu poderia fazer você... Na verdade, eu poderia fazer você... Desfazer sua aliança aqui. Isso aqui vai me dar mais ou menos a mesma quantidade de prestígio e você não vai ser chamado na guerra. Pronto, isso aqui resolve. Ok? Faça isso. Thank you. Cara, você clica e automaticamente ele manda. É tipo no exploit, sabe? No exploit. Por um segundo eu achei que eu tava em guerra contra o palatinante, mas você tá em guerra contra o palatinante. Não sei como, mas isso está. Perfeito. Então você vem pra cá. Esse cara que vai continuar com três regimentos aqui. Esses caras que vão fazer sírdia, esses caras chegarem ali. Perfeito, perfeito. Comando, 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 comando. Comando. Thank you. Primeiro com você. Deixa eu fazer essa paz aqui. Essa paz aqui também é War Reparations, Endriver, etc. Basicamente pra formar prestígio, tá, galera? Mais uma graninha ali, é isso. Esse cara aqui eu também não quero nada. Cara, eu tô achando muito estranho. Eu clico e o negócio já envia. Não era assim. Eu realmente tô estranhando, galera. Ok? Perfeito. Então nós temos uma paz gigantesca com aquele cara ali. E agora eu preciso fazer paz com você, né? É a paz com você. Eu quero esses dois territórios e tudo mais. Ganhar um pouco de expansão agressiva. Eu tenho 129 pontos. Eu tenho. Então maravilhoso. Humilhante. Maravilhoso também pra ganhar aqui nosso Power Projection. E por enquanto é isso. Let's go, baby. É muito estranho, galera. Eu não estou acostumado a isso. Vamos fazer Core aqui. Com muita vontade de aumentar a autonomia aqui. Talvez nós façamos isso. Eu vou dar uma olhada primeiro. Mas talvez nós façamos isso. E vamos fazer Core aqui também. Deixa eu dar uma olhada. Se eu levanto 7K, você levanta 7K. Ok. E vocês? Vou ficar de olho aqui pra ver se alguém vai entrar na guerra. O que que tá rolando? O Clero vai perder 10 de lealdade. Vou perder 10 de influência papal. Vou ganhar 10 de prestígio. Eu vou perder 15 de... É isso aqui, né? Eu não quero não perder lealdade com esses caras. Acabei de ganhar prestígio. Aí o Clero foi lá e falou... Não, você não ganhou prestígio. Província controlada. Perfeito. Isso aqui tá me dando grana. Tá me dando grana. Deixa eu pegar esses caras aqui e trazer pra cá. Pra gente pegar essa grana aqui. Ok. Deixa eu ver isso aqui. Então, ok. Opa. O que é isso? Ah, eu não sou mais uma... Uma cidade livre. Ok. Oh, não! Mr. Company is available! Oh, não! Ah, eu tô com o Hora Exaltion subindo, né? Isso aqui não é legal, não. Atrito. Do atrito, inclusive. Oh, não! Como assim? Ops, 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 ops. Não, pelo amor de Deus. Sem misclick. É, de fato eu deixei de ser isso aqui. Isso é uma oligarquia agora, né? Beleza. Posso virar uma protocracia. E posso virar uma elite nobre. Não quero fazer nada disso. Enquanto deixa assim. The power of the um. Não quero clicar aqui. Ok, whatever. Ah, acessibilitado por Latinate. Pode passar por Latinate. É tudo seu. Ah, a Oscar falou alguma coisa. Só dê ok. Não deveria ter feito isso. Deveria ter pensado um pouquinho mais nos meus atos ali. Isso aqui tá ok, hein? Esses caras aí. Vocês aqui em Shift Consolidez também. Pra não consumir todo o Manpower. E é isso, galera. Estamos controlados. Ah, você... Se anunciou como meu rival. Quem é você? Ah, você. Você é meu rival. Ok. Beleza. Aí já eu te coloco como rival também. Tamo junto, viu? Deixa... Ui, ó. Monique. Hello there. Você é Cidade Livre? Não. Você é... What? Você é aliado com o Gria? Como? E você, aliado com quem? Com o cara lá em cima. Esse cara lá em cima. Eu acho que isso aqui foi uma dessas nações saindo do Império Romano, né? Do HRE. Cara, todo mundo que eu faço bordo eu não consigo atacar. Você é Cidade Livre. Você é Palatinate. Tipo, totalmente fora de... Bom, eu acho que é fora de condição. Você tem 6k de exército só. Na verdade, não é tão fora assim não. Dá pra atacar Palatinate também. O que que tá rolando? Perder um de estabilidade e ganhar 10 de Siege Ability? Tipo, de qualquer jeito eu perco uma de estabilidade. É Stab Hit. Não tem jeito. Depois a gente clica. Essas coisas estão acontecendo. Boa, 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 boa. Boa, Áustria. Tamo junto, tá? Obrigado por passar a nossa primeira reforma. Vamos juntos aqui fazer o HRE crescer, tá? Deixa eu melhorar a relação com você. Essas coisas aqui acontecerem. Vou ter que sentar aqui por um bom tempo. Minha expansão agressiva provavelmente tá... Ah, eu perdi meu negócio. Não. Pera aí. Vou adicionar aqui. Eu quero aqui, na verdade. Não, o negócio da colisão tá aqui, pô. Uau, olha isso, galera. Tipo, todo mundo me odeia aqui. Olha isso. Acho que eu preciso do cara de Improved Relations. Começo a ter essa impressão. Custa um do carto por mês. Acho que dá pra pagar, né? Vai dar uma ferida aqui, mas tudo bem. Vou contratar esse cara porque eu realmente preciso descer essa quantidade de expansão agressiva que os caras têm em relação a mim. E fora que na hora que eu pegar isso aqui, vai ser um expansão agressiva ainda maior, né? Deixa eu só olhar uma coisa. Se essas três provistas... Talvez eu vassalize esse cara. Porque tem o Utenburg, Baden e Um. Ok. Ele eventualmente vai acontecer. Adorarei que isso aqui terminasse antes de clicar em qualquer coisa. Não, eu estou perdendo novativeness. Cara, mas já eu tô longe de pegar isso aqui ainda. Ok, stab hit. Adorarei fazer um boot aqui, mas não vou clicar agora. Porque eu vou esperar isso aqui acabar. Daqui a pouco acaba. O problema é rebeldes. Enquanto tá de boa, né? Tem um certo fator ali pra aquelas coisas acontecerem. E por enquanto tá de boa. Você não é coisa, você também não. Então tá ok. Aqui tem um pouco de grana, aqui também. Vou rebalancear esses exércitos aqui só pra continuar fazendo o Looting. Beleza. Enquanto é isso. Tem que esperar, galera. Porque se eu fizer essa paz aqui... Vou esperar o próximo tique. Perfeito. Da escala de volta. Ok. Se eu fizer essa paz aqui, ó. Olha isso. Uau. Meu Deus do céu. Provavelmente eu não vou conseguir fazer isso aqui nunca. Talvez isso aqui eu consiga. Isso aqui eu consigo. Esse cara vai ter que ser vassalizado mesmo. Não consigo que seja diferente, tá? Simplesmente impossível. Simplesmente impossível. Você vai me dar algum prestígio? Entendeu? 9.7 prestígio. Vou deixar essas coisas acontecendo. Castela tá fazendo o quê? Iberian Wedding. Ok. O que é o Maranhão? Apenas, né? Ah, o Maranhão agora não entra no Iberian. O que é? Espera. O Sicil... O que? Naples não começa mais com... São reconquersos contra Aragão? Interessante. Bem interessante. Não sabia daquilo ali, galera. Esperar mais um ano passar aí, galera. Primeiro tem que sentar e esperar. Não tem muito o que fazer. Eu acho que eu vou diminuir aqui. A atenção do exército. Deixa eu olhar uma coisa. Aqui tem zero de Unrest. Aqui tem um pouquinho de Unrest. Eu acho bem perigoso deixar esse exército aqui, mas ok. Na verdade, vocês podem vir pra cá. Um pouco mais seguro. Pronto. Deixa o Unrest aqui. Se esse cara for dar Fire, ele dê Fire ali. Por enquanto tá tranquilo. Vamos diminuir a manutenção pra fazer uma grana. E é isso. Hello there! Eu não quero reeleger você, porque você é velho. Quero um cara melhor. Mais novo. Pode ser você. Perfeito. 48. Tipo, todo candidato tem 48 anos. É isso. Não dá pra pegar um melhor. Millie Corruption. Boa. Isso é bom. Isso é interessante. Tem a corrupção ali. Inclusive, eu tô pagando um pouquinho pra diminuir essa corrupção. Vou pagar um pouquinho mais. Ok. Utenberg. Eventualmente, nós vamos fazer isso aí que você quer, tá? Mas eu realmente vou esperar mais um ano aqui. Não que já vá ter colisão. Na verdade, já vai ter colisão. Eu realmente tenho que esperar um ano. Pelo menos mais um ano pra eu conseguir fazer essa paz aqui. Enquanto isso, esses cores estão acontecendo. Lentamente. Tipo, muito lentamente, mas tá acontecendo. E é isso. Vejo, às vezes... What? O que nós estamos falando aí, galera? Com isso, mas não sei se vocês podem posicionar. Ramache. Estou falando de Ramache. Uau. Estão falando de Ramache. Isso aqui já é parte do meu estado. Então, isso aqui tá tranquilo. Agora, isso aqui ainda não é. Mas eu vou fazer isso aqui ser parte do meu estado, tá? Esse cara aqui, com certeza, eu não consigo declarar guerra ainda. Ele é aliado com o cara lá em cima. E com Augsburg. Mas você não precisa mais marcar as reformas que você aprova na GRE. Boa pergunta, tá? Mas, sinceramente, eu não sei te responder isso. Ah, precisa sim, olha aqui. Precisa sim. Precisa sim, tá? Tá lá. Só tá meio sumido ali. Não ficou bom não, tá? Não ficou bom não. Tá meio sumido ali. Esse lugar aqui já vai fazer... Esse lugar aqui é... Bavarian Culture. Só que eu ainda tô com um rest aqui. Isso é ruim. Talvez eu realmente tenha que aumentar a minha autonomia aqui pra esse... Eu vou aumentar já de uma vez por todas. Não quero ficar brincando com isso aí, não. Isso aqui daqui a pouco vai acontecer. DLCC sai dia 9. O serviço de subscrição também. Acho que sim, tá? Acho que no serviço de subscrição também. O claro vai ganhar 10 de influência de graça até 25 de dezembro. Eu vou perder 10 do catos, 10 de prestígio. O claro vai ganhar lealdade e influência. Pode ganhar só influência, não tem problema. A influência tá baixa por enquanto. Esperar isso que ia acontecer. Vamos? Ok. Consegui send de coisa com eles. Beleza. Deixa eu chamar esse cara de volta. Os dois cores foram feitos. Eu vou transformar isso aqui em estado. Galera, olha só. Olha só. É importante olhar, tá? Government Capacity. Eu tô usando 3 pontos nesse momento. Por que que eu estou usando 3 pontos? Por que? Isso aqui é full core. Aliás, isso aqui tá fora, né? Na verdade, eu não sei por que eu estou usando 3 pontos. Esse cálculo aqui tá estranho pra mim. Por que que eu estou usando só 3 pontos? Isso aqui realmente tá estranho pra mim. Bom, de qualquer forma, eu vou fazer um boost de estabilidade aqui. Vou deixar essa estabilidade negativa, não. Por que só 3 pontos? Whatever. De qualquer forma, eu vou transformar isso aqui em core. Tô usando 3. Vou esperar o tick mensal, galera. Só pra ter certeza. Você me anunciou como rival. Você que é aliado à Hungria. Você, aliado à Hungria, anuncia 1 como rival. Ok, então, né? Tá. Esse cara aqui vai ser importante eu saber o que que tá acontecendo com ele. Deixa eu marcar ele aqui como zona de interesse. Você, eu vou começar a justificar guerra em você. Builds by Network. Talvez em Munique. É, Munique é o cara a me expandir aqui, mas... Uma boa batalha. Vou ser aliado dos saxões, cara. Vou ser aliado dos saxões e tem um vassalo. Tipo, totalmente injusto isso aqui. Mas eu tenho que saber também dos saxões. A guerra agora vai ter que ser um pouco mais... Eu vou ter que me aproveitar um pouquinho mais das situações. Deixa eu justificar em você também. Eu acho. E vamos ver aqui, galera. Government Capacity. 3. Vamos esperar o tick mensal só pra ter certeza que é 3 mesmo. Ok, é 3, tá? Então, eu vou fazer isso aqui de estado. Essa Bavária... A Upper Bavária aqui. Vou transformar ela em estado. E aqui, devo falar... Ahn... Vai usar 9 da minha capacidade de governo. Trazendo pra um total de 13. Porque 9 mais... Claramente, tá? 9 mais 3 dá 13, tá? Claramente. Ahn... Então... Vamos dar um OK aqui. Agora eu estou usando toda essa capacidade aqui da Bavária, né? Ahn... Primeiro eu tenho que transformar em Core, de fato. Full Core. Pum. Pronto. Ok. Então, agora a autonomia dela começa a descer. Tem capacidade de descer. Pode descer bem mais do que isso. Você não é território. Eu tenho que transformar mesmo sem Core. What the fuck, man? Qual o problema? Tem que esperar o tick mensal. É isso. Isso aqui é sacanagem, viu? Eu deveria atualizar automático. Pronto. E agora eu vou aumentar aqui um pouquinho pra eu não ter um rest. Ok? Então, isso vai me dar mais alguns pontos aqui. Um pouco mais de grana, etc. E agora eu posso, inclusive, finalizar essa guerra aqui. Vou chamar esse cara de volta. Olha essa briga aqui. Essa loucura aqui. Chamar esse cara de volta. Vou fazer pis. E não tem mais colisão. Se eu fosse pegar o território pra mim, teria colisão com certeza. Então, simplesmente vou fazer paz. E se eu pegar aqui, tem colisão? Menos, né? Mais um ano eu não teria essa colisão, não. Hum. Mas eu não quero pegar. Vamos simplesmente fazer esses caras de vassalo. Ok, ok. Controlar o Liber Desire desses caras vai ser um pouco complicado. Tricky, né? Eu diria. Mas tá ok. A gente consegue. Pô. Perfeito. Você veio pra cá. Automaticamente, né? Liber Desire lá nas alturas. 65. Não, poderia ser pior. Na verdade, eu até achei que seria pior. Ah, eu não posso fazer Royal Marriage. Então, isso tá fora de questão. Você tá fazendo... Aqui eu preciso de Ansbach também. Só que eu preciso melhorar a relação com você também. Então, primeiramente melhorar a relação com esse cara. O cara imediatamente tá conseguindo um monte de exército ali. Olha só. 4 de abril ainda. Fala sério. Mano. Cara, o jogo tá... Tá bem mais lento. Pra rodar. Eu posso fazer mais um regimento, né? Maravilhoso. Clicar em mais aqui. E vamos rivalizar esses caras de volta. Acho que você acabou de me rivalizar, né? Regensburg. Vamos colocar você como... Munique me rivalizou e você me rivalizou. Eu vou te rivalizar de volta. Eu tenho aqui 53 de Power Project. Significa que nós estamos fazendo um ponto a mais por mês, né? Maravilhoso. Esse cara aqui tá com o Liber Desire lá em cima. Mas dá pra controlar. O que é isso? Ah, Settlement Growth. Que é a mudança que teve. Perfeito. Ok. Vamos melhorar a relação. A partir do momento que essa relação aqui estiver melhor, acho que já vai dar uma mudada. Uma das coisas que eu quero olhar... Coloquei esse exército aqui em cima exatamente pra isso. Pra olhar o Unrest. Vou trazer pra cá. Você é desse negócio aqui. Ok. Eu quero você aqui, na verdade. Pra controlar esse Unrest aqui. Perfeito. Unrest controlado. Deveria estar. Cadê Front Troops? Perfeito. Ok. Ah, então agora é baseado na quantidade de manutenção que eu coloco no exército. Vamos subir aqui um pouquinho. Vamos ver se isso aqui vai zerar. Ah, ok. De fato é. De fato é. Agora eles levam em consideração a manutenção do exército. Pra diminuir isso aqui. Interessante. Antigamente eles não faziam isso. Deveriam fazer. Poderia dar Placade nesse cara. Talvez eu faça isso. I don't know. Mais um de Base Tax. E vou perder um pouquinho de Manpower. Mais um de Base Tax. Eu vou perder dinheiro. Pode ser Manpower, eu acho. Ah, você vem pra cá, por favor. Ah, você não pode andar, quer? Quando foi a diferença de desenvolvimento na Europa, antes e depois? Quando foi a diferença de desenvolvimento na Europa, antes e depois? Não entendi a pergunta, meu querido. Não entendi mesmo. Quais os preços de generais na dinastia? Onde vem? Preços de generais, você vê aqui. Você clica aqui pra recrutar um general, você vê o preço. Custa 50. Agora, dinastias é outra coisa. Você vê aqui, ó. Falkenberg. Tá vendo? Dinastia aqui, por exemplo, ó. Habsburg. Certo? Hello there, senhor. Bino. Que? What? B. B no Rocha Souza. É isso. Seja bem-vindo, meu querido. Meu Deus. Eu confesso que eu tenho a ver aqui pra falar. Colocar esse exército aqui. Colocar todo mundo junto. Deixa esses caras aí. Enquanto isso, nós vamos melhorar a relação com esse cara. Eventualmente, o Liberdesign desse cara vai diminuir. Tá, galera? Simplesmente nós esforçamos a vassalização dele, tá? Então, só o fato de a gente ter forçado essa vassalização, ele já meio que... É, eu não gosto de você. Só que, nossa... Você tem... Você tem tecnologia diplomática melhor que a minha? É. Legal. Very interesting, tá? Very interesting. Vamos pegar a tecnologia militar primeiro que ele, então... Ele provavelmente vai nos respeitar um pouquinho mais aqui. Tá ok. Jogatina controlada. Muito tempo se passando. Se passando. Não passamos. Nós já somos uma... Uma potência de 44 de desenvolvimento aqui, galera. Na verdade, nós temos 35, mas nosso vassalo tem mais 19, tá? Então, nós já somos uma potência dentro do HRE aqui, ó. Somos maiores do que muita gente aqui, galera. Já dá pra vencer muita guerra aqui. Temos 12 exércitos no total. Por exemplo, se eu declarar guerra nesse cara, esse cara só tem 2K, tá? Mais 14 ali de reserva e tal, mas só 2K. Bem que ele... Não. Na verdade, você é o aliado dos ações, né? Você é junior party. What? Você é vassalo desse cara, certo? Ok. Quantos exércitos você tem? 1K. Ok. Esse cara aqui é um cara bem fácil de atacar. Eu não sei, galera. Não entendo por que a IA tá com tão pouco exército assim. Era pra eles terem 6 exércitos aqui ou mais, né? Mas eles não estão. Eles estão fazendo exército na hora. Não sei se isso... Sinceramente, não sei. Não sei por que isso tá acontecendo. Eu tenho que ficar de olho no que tá acontecendo com a Hungria aqui. Na hora que ela entrar em guerra com os outro derps... Inclusive, já estão em guerra com os outro derps? Não, né? Tá em guerra com a Bósnia. Aí é a hora de declarar guerra contra a Munique, tá? Então, eu tenho que ter um Caus Belli pronto aqui contra eles pra eu conseguir declarar essa guerra. Aqui é um forte nível 2. E é a capital? Não, não é a capital. Essa capital tá aqui. A capital não tem forte. Beleza. Então, menos mal. Então, preciso de 6 exércitos aqui, 3 aqui e 1 aqui. Isso aqui é farmland. Perfeito. Cara, só tem farmland nessa região aqui. No caso, eu tava falando quantos de desenvolvimento a Europa ganhou na 9 DLC. Comparando antes e depois dessa DLC que vai lançar. Eles costumam fazer split de província. Eles costumam fazer split de província, tá? Então, se tinha uma província lá que tinha 10 desenvolvimento, eles vão lá e distribuem duas, uma de 4 até de 6. Alguma coisa assim, sabe? Eles não costumam modificar exatamente a quantidade de desenvolvimento. Só que no final do jogo, a AI gasta mais pontos desenvolvendo as províncias. Então, no final do jogo vai ter muito mais desenvolvimento do que teria num jogo normal. Essa é a grande questão aqui. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.